De volta com Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Gerson Nakajima, cirurgião do aparelho digestivo, está conversando conosco sobre as doenças intestinais. Já falamos sobre constipação, também explicou sobre a fissura anal. Agora vamos entrar num tema que é extremamente comum, que é chamado de hemorróides. Doutor, primeiro, o que é ou o que são hemorróides e o porquê que elas aparecem, entre aspas? É um tema bem interessante, porque existe muita confusão em torno da hemorróida. O que é hemorróida em princípio? Nada mais é do que uma dilatação de veias do reto finalzinho ali. Toda a parte terminal de um órgão vem a artéria, depois o sangue volta e vem a veia. Então, a hemorróida é essa dilatação desse plexus aí na região, no último, derradiere, como diz o francês, é que elas se dilatam. Há uma certa confusão com varizes, que não é varize. Pode ser que a pessoa tenha até varizes retais, que é causado por quem tem cirrose hepática. Mas a varize, ela não aparece, ela não exterioriza. Já a hemorróida, com o tempo, ela vai crescendo, ela vai dilatando. E aí a gente classifica a hemorróida conforme a dilatação, a saída, o aparecimento dela ali na hora de evacuar, já muda a, digamos assim, a classificação, a categoria. Em princípio, ela é interna e externa. A interna é muito mais frequente. Essa é que dá mais problema também. O problema mais frequente é a hemorragia. Aquele sangue vivo, aquele sangue encarnado, que pinga no vaso, então, às vezes, mancha as fezes. Elas são hemorróidas internas, de primeiro grau. A hemorróida de segundo grau é quando a pessoa já percebe, quando vai fazer a higiene, já encontra, tipo, a ponta de um dedo ali. Um carocinho. É um carocinho, fora. Sem dor, sem nada. Mas quando levanta, ela some. Então, é grau 2. Já grau 3, precisa, ela saindo, ela precisa ser empurrada. Com o dedo, até com a mão, às vezes, quando é bastante. Já grau 4, não entra nem com a mão, nem com o dedo, nem com nada. Ela fica o tempo todo exteriorizada. E a hemorróida tem um fundo um pouco de familiar. Isso é muito comum. Alguém que tem hemorróida, é claro que ainda é um tabu. Essa parte da região anal é um tabu, porque ninguém gosta de estar comentando isso na frente dos outros. Mas ao fazer uma boa investigação, a gente vê que pais, avós, já tem esse quadro anteriormente. Pessoas que já foram operadas, enfim. Por que as pessoas, às vezes, têm crise, entre aspas de novo a palavra, de hemorróida? Tem várias situações, né? Ou ressecamento das fezes, na hora que vai evacuar, as fezes são muito duras, e aí elas podem empurrar bastante e acaba saindo e inflama, enfim. Não volta e inflama ali fora? É, e fica fora mesmo. É muito comum a pessoa dizer, na hora de tomar banho, sente um incômodo e tal, na hora de fazer a higiene, encontra lá um carocinho. Aí é a pavora, né? A pavora, com certeza. Que não é para apavorar. Com certeza, aquilo é a hemorróida, você toca, é dolorido, certo? Outra é a diarreia explosiva, aquela diarreia que, essa daí também a velocidade é muito grande. Mas assim, não tem um perfil como causa da hemorróida, entende a mim? Não, mas eu pergunto assim, a causa da crise mesmo, assim. É, da crise. Por que que o pessoal relaciona muito com pimenta? Ó, não vai comer pimenta, tem uma crença popular, não tem relativa a pimenta. Não tem nada a ver. Nada, né? Não tem nada a ver, assim como o álcool, né? Pode, não é essa restrição alimentar que vai melhorar ou piorar a hemorróida? Não, não. Não, é claro que o álcool, ele queima da boca ao ânus, certo? Pode arder um pouco mais. A pimenta também, né? Entendi. Quem tem a hemorróida e está... Inflamada? Inflamada, comer e ficar ardendo lá, em questão de minutos. Impressionante. Certo. Tratamento. Hemorróida é assim, primeiro a crise. Eu costumo assim, até lhe indicar, né? Quando vai muita gente, confunde muito doença de próstata com hemorróida. E muita gente confunde urologista com proctologista. É verdade. Com você ver próstata e vai muita gente comigo ver hemorróida. E às vezes, numa sexta-feira à tarde e tal, o paciente aparece com uma crise, até encaminhar. Um banho de assento, essas águas mornas. Não parece, nem eu pareço tão velho, nem ele, mas assim. O doutor Nakajima, quando eu era estudante, me orientei muito com ele, trabalhando muito junto. Você lembra disso, né? Trabalhando muito junto, então assim. O banho de assento ainda usa, ainda, né? Na hora da crise? Ainda é importante. O tratamento é muito simples, né? Inicialmente, digamos assim, você falou de uma crise sexta-feira. Numa crise inicial, você usa o gelo, ao invés de ser água morna. Logo no início, né? Um, dois dias, faz uma compressa. Hoje em dia, todo mundo tem aquele ice, né? Tem um congelador. Pega uma toalhinha, pra não colocar direto, e deixa lá. Isso ajuda. Ajuda a reduzir o inchaço, o edema. Entende? Agora, claro que a partir do terceiro dia, aí é melhor já o calor, né? Aí faz o banho de assento. E não utilize o chuveirinho, senão queima. Você não tem poder, não tem como medir a temperatura do chuveirinho. Então, na bacia não, você enfia a mão lá. Sim, sim, sim. Você me diga, olha, não pede pro teu marido testar, não, viu? De repente, ele pode estar com raiva de assento. Tá bom, aí você senta lá. Então, é você que tem que testar, vê se tá tudo bem. Agora, colocar outros produtos, como por exemplo, se usa muito aqui. A carapanaúba, né? Que é um antiflamatório excelente, certo? Eu não tenho proibido, não. Eu acho que a nossa fitoterapia amazônica é muito rica nisso. Entende? Então, eu não proíbo, não. Entendi. Bom, nós vamos ter que, de novo, um rápido intervalo comercial. Já voltamos aqui com o Conexão Saúde. Conexão Saúde.